O que leva o menino a vida do crime, falta de opção, uma grande ilusão, plantando na boca pra virar patrão Aos 23 anos de idade assumiu a gerência por eficiência e se arriscando ganhou experiência Sua mãe decepcionada não sabe o que faz, mas já é conformada com o acontecido e disse Ô meu filho, não faça mais isso pelo amor de Deus, não me faça passar por onde não preciso Siga o meu exemplo, sou trabalhadora, mas infelizmente não fiz faculdade Foi dias e noites, lutando e lutando, mas tudo que tenho com dignidade Ai que saudade daquele menino correndo, sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, meu filho gravicante, não é como antes, hoje em seus olhos eu só vejo maldade Lembro como fosse agora um menino pequeno, curtinho, moreno, correndo na rua e jogando bola Com o tempo ele foi crescendo e se envolvendo com os elementos que sempre ficavam na porta da escola E sua mãe com preocupação não disse em vão, com grande aberto no seu coração Agora você tensa a cabeça e nunca se esqueça dos meus conselhos, me faça passar por onde eu mereça E dê muito orgulho pra mim porque eu amo você E a cada dia mais você amadureça, mais que cabeça fraca Foi indo de bala nessa vida louca e começou a usar droga Na escola acabou de lavar a aula pra dar um rolê com a baseada Essa era a sua vida agora Se afundou no mundo do vício, endividada até o pescoço Não pagou desde o início, sem condição, em condição Hoje nada é mais como antes, virou o discurso pra sua coroa Depois que virou traficante, meu Deus, ai que saudade Daquele menino correndo, sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, meu filho traficante, não é como antes Hoje em seus olhos eu só vejo maldade Ai que saudade, daquele menino correndo, sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, meu filho traficante, não é como antes Hoje em seus olhos eu só vejo maldade Filho, não se afunde na vida Bandida que não tem saída, você nem família com os erros Os outros cê tem que aprender Infelizmente é a realidade, estou me preparando para o pior Você pode ser preso ou pode morrer Eu não quero ser um mau, siga o meu conselho Para lá pra pensar, porque amanhã pode ser tarde Só imaginando, já me sinto mal por onde você anda Eu tenho muita maldade, como eu queria Voltar no tempo vendo suas fotos Daquele menino eu sinto saudade, meu Deus, ai que saudade Daquele menino correndo, sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, meu filho traficante, não é como antes Hoje em seus olhos eu só vejo maldade Ai que saudade, daquele menino correndo, sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, meu filho traficante, não é como antes Hoje em seus olhos eu só vejo maldade Eu fiz o que pude, eu fiz minha parte Somente eu sou guia, assim é a vida Eu te entrego nas mãos de Deus O destino aconteceu, era noite dublada Uma moto, dois caras chegadas, tirando Eu não sei o que pude, eu tenho muita maldade Que decepção, meu Deus, ai que saudade Daquele menino correndo, sorrindo com os olhos cheios de felicidade Ficando, pulando, jogando bola Na espelha, se empinando, pipa na laje Ai que saudade Daquele menino correndo, sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, mais uma mãe que chora, a chuva se molha Abraçando seu filho, ver dele ir embora Ai meu Deus, ai que saudade A vida do crime não compensa, para e pensa Pensa, pensa, pensa